Bom dia, gente! Olha o gringo lá atrás. É o Gordo que está junto aqui hoje, olha o auxiliar ano que veio parar, olha. Passear, né, Gordo? A gente está hoje na cidade de Bom Princípio, no município de Bom Princípio, e a gente está aqui na Rocha Gress, cortada. É uma estradinha que foi feita por cavalo, por rodas de carroça, tá? E ela é entre duas rochas, olha. Vamos filmar para vocês verem. E só passa um carro por vez. Se não sair correndo, porque nem carro. Está bem difícil fazer o vídeo, porque toda vez que a gente abre a câmera, passa um carro e a gente tem que sair correndo. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Música 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 Comemos um pouco de poeira, gente, mas conseguimos ir até o final lá para mostrar para vocês. Então tá, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Valeu!